Olha só gente, um homem, aliás, meia tonelada de maconha foi apreendida pela polícia, veja só. A polícia militar rodoviária apreendeu na tarde da última segunda-feira 559 quilos de maconha em um veículo Jeep Renegade. Um homem de 23 anos foi preso. A apreensão ocorreu na rodovia MS 395 no município de Brasilândia, quando a equipe da base operacional de Três Lagoas efetuava uma fiscalização de rotina e deu ordem de parada ao referido carro. Porém, o condutor não obedeceu e iniciou uma fuga pela rodovia, mas foi alcançado alguns quilômetros à frente. O condutor ainda tentou evadir-se pela mata, porém foi contido e preso pelos policiais. No interior do veículo, haviam diversos fardos de droga que totalizaram em 559 quilos de maconha. O autor relatou aos policiais que foi contratado pelo valor de 10 mil reais para levar o carro com a droga da cidade de Campo Grande até Três Lagoas, não revelando mais detalhes. Ainda no interior do veículo foram encontradas as placas originais, sendo que as placas ostentadas no veículo eram falsas. Manobra muito utilizada pela criminalidade para tentar despistar a polícia. Valeu, meu querido. Um abraço para você e para todo o nosso time de jornalismo também da Rádio CBN Campo Grande, que faz parte do grupo RCN de Comunicação.